Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal BPV, eu sou o Leonardo Campos e você está assistindo o Manual do Youtuber. E hoje eu estou dando aqui continuidade, é a segunda parte daquele vídeo, né? Qual é a melhor? AdSense ou as Networks? E teve a primeira parte, inclusive está aparecendo a imagem na tela, você pode clicar aí, é até bom que você de repente assista, você que não assistiu, assista primeiro a primeira parte para você poder entender tudo direitinho. O link também vai estar aqui na descrição desse vídeo. E vamos começar essa segunda parte falando da taxa do PayPal. Sim, o PayPal tem uma taxa, mas a taxa deles, eles tiram, sabe como? É na hora de converter o seu dinheiro. A cotação do dólar, um dólar está saindo a R$3,52, só que ao invés dele converter nessa cotação de R$3,52, ele iria converter pela taxa deles, na faixa de R$3,37, R$0,40. Enfim, o desconto é mínimo, pessoal. A outra opção de pagamento seria o banco rendimento. O banco rendimento, ele é para aquelas pessoas que não fazem parte de Networks. Ele praticamente iria fazer o trabalho que o seu banco faria para converter o seu dinheiro. A taxa do banco rendimento é uma taxa única, é uma taxa de R$20. R$20. Mas fora essa taxa de R$20, o banco rendimento, ele também faz esse processo na hora de converter que o PayPal faz. Mesma coisa que eu expliquei. E como funciona com o banco rendimento? O AdSense, ele te paga, transfere o teu dinheiro lá para o banco rendimento. O banco rendimento, ele faz a conversão para reais e de lá você transfere para o teu banco normal. Itaú, Bradesco, enfim, qualquer que seja o seu banco. Outra coisa, aí o teu banco não vai te cobrar nada, não vai descontar nada porque esse dinheiro já está sendo transferido em reais do banco rendimento para o seu banco. Aí não funciona aquela taxa que eu falei na primeira parte do vídeo. Agora eu vou mostrar aí na tela, pessoal, uma comparação de pagamentos. Eu vou me basear no pagamento de R$100 e com o dólar na cotação de R$3,52, que é a cotação do dia de hoje. Esse pagamento de R$100 com uma network, na verdade seria R$70, que a network, ela tem uma taxa que ela cobra, que eu já expliquei, e vamos supor que eu vou fazer essa conta na taxa de 30%, onde a network, ela fica com 30% e te paga R$70. Com esse pagamento de R$70, aí convertendo esses R$70, daria aí R$246,40. Este mesmo pagamento de R$100 sem a network, que convertido em real, daria R$352, só que tem aquele desconto do banco, que no caso do Banco Itaú é R$100, então você receberia R$252. Agora com o banco rendimento, esses R$100, na verdade seria R$80, porque o banco rendimento tira R$20, que é a taxa fixa deles, convertidos, daria R$281. Então você veja que por esse demonstrativo, você receberia mais com o banco rendimento. Vale a pena salientar que é bom você fazer testes, porque muitas pessoas, se você for pesquisar na internet, tem gente que fala que quando entrou para a network, o pagamento dela aumentou muito, devido que a network, ela coloca anúncios melhores, anúncios que tem mais a ver com o teu conteúdo, então a taxa é maior, enfim, mas isso aí eu estou falando, me baseando no que as pessoas falam aí na internet. Eu não tenho nenhuma comprovação disso. Aí por isso que eu estou falando com vocês, é bom testar. E para testar, é muito importante que você escolha uma network livre, uma network que não tem contrato de tempo, que você tem que ficar um ano, dois anos, é essa coisa absurda. Você entra, você testa, enfim, se você não gostar, você pode sair a qualquer momento. Quer ver uma outra coisa? Muitas pessoas falam, até as próprias networks prometem às vezes CPM altíssimo. E na verdade isso aí não existe, tá pessoal? O CPM, pelo que eu saiba, quem administra isso é o próprio YouTube, é o AdSense. Uma outra coisa importante na hora de você escolher a network, é o heavy share dela. Ou seja, como que vai ser a divisão dos lucros? É 30 para você, 70 para ela? Ou 80 para você, 20 para ela? Inclusive existe hoje networks que pagam 90% e fica apenas com 10%. Agora na minha opinião, fuja aí de networks que ficam com 40%. Pessoal, 40%, 50%, tem network que fica com 50%. É um absurdo. Então tudo isso você tem que botar na balança na hora de escolher a sua network. Então eram essas informações que eu queria passar para vocês, para você estar mais esclarecido sobre como funciona tudo isso aí. Então um forte abraço a todos vocês e como sempre nos encontramos no próximo vídeo.